Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Ode tristezas, invadir meu viver, sonhos tu, eu encontro, paz divinar. Amém.